99. Genitive. My girlfriend's cat. My boyfriend's dog. My children's toys. This is my colleague's overcoat. Este é o casaco do meu colega. That is my colleague's car. Este é o carro da minha colega. That is my colleague's work. Este é o trabalho dos meus colegas. O botão da camisa caiu. A chave da garagem desapareceu. O computador do chefe está avariado. Who are the girl's parents? Quem é que são os pais da rapariga? How do I get to her parents' house? Como é que chego à casa dos seus pais? The house is at the end of the road. A casa fica no fim da rua. What is the name of the capital city of Switzerland? Como é que se chama a capital da Suíça? What is the title of the book? Qual é o título do livro? What are the names of the neighbor's children? Como é que se chamam os filhos dos vizinhos? When are the children's holidays? Quando é que são as férias da escola das crianças? What are the doctor's consultation times? Quais são os horários de atendimento do médico? What time is the museum open? Quais são os horários de abertura do museu?